A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A rainha prefere desonra à guerra Então ela terá desonra Atiradores, atiradores E nós teremos a guerra O rei não tem amigos Apenas súditos e inimigos São sete, somos três Me parece que somos quatro Tudo que eu fiz e farei Faço pela glória da França Eles não querem minha paz Então que tenham minha guerra A CIDADE NO BRASIL 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 E os levam onde morrem os homens A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL